Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar meus trades de hoje, dia 1º de julho de 2022, como eu sempre faço. Nesse canal eu compartilho todos os meus aprendizados como iniciante no day trade. Eu estou começando agora, então eu opero um mini índice. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Eu não sei qual vai ser o final dessa história, se vai dar certo, se vai dar errado, mas é claro que a minha ideia é que dê certo, né? Que eu me profissionalize nisso aqui. Mas esse é um canal diferente, você não vai aprender o que você tem que fazer. Você vai aprender o que você não tem que fazer. Porque eu mostro aqui todas as minhas dificuldades, todas as fases, mostro dando gain ou dando loss. Eu mostro, tá bom? Olha, hoje foi um dia de loss, então tá aqui. 109 reais. Vou mostrar por que que aconteceu isso, quais foram as besteiras que eu fiz, pra quem é aprendiz ainda como eu, tentar não fazer. Há coisas que não tem como evitar, né? Há coisas que a gente tem que vivenciar pra aprender na pele, né? Mas há outras coisas que talvez a gente consiga evitar, vendo os erros dos outros, né? Olha só. Então, eu gosto de operar abertura. E esse candle de força que abriu, ele tava um candle relativamente bom pra minha entrada. Eu entro assim, olha. Eu busco 120 pontos, 240 pontos e ponho stop em 120 pontos. Eu entro bem no fechamento dele, quando dá 3, 2, 1, eu entro. Mas analisando ele agora, né? Ele tá contra a tendência, ele tá com uma média móvel de 20 bem na cara, sendo que essa média móvel é a que tava já barrando o preço todo aqui, segurando o preço aqui todo no final do dia anterior. Mas tá. Deu o meu setup e eu confiei nesse candle, eu achei que reverteu muito, fez esse paviozão. Então, eu falei, bom, é compra. Mas hoje era um dia que eu tava meio enviesada, tá? Eu já tinha ouvido notícia de manhã e falei... e achei que o dia era de queda. E olha só, e não foi, né? Nem concretizou. Olha, agora são 2h30 da tarde e tá em alta aqui, né? Mas vamos lá. Eu entrei comprada, né? Aqui, no fechamento dele. E o que eu fiz? Coloquei aquela minha ordem de reversão. O que é? Quando eu me estopasse aqui, que era mais ou menos aqui embaixo, né? Na altura do fechamento. Quando eu me estopasse aqui, eu entrava vendida pra imediatamente começar a tentar uma reversão. E o stop não ser tão grande assim. Então, foi isso que aconteceu. Subiu, me estopou e eu entrei vendida nessa região do fechamento. Então, era uma boa venda, né? Seria uma boa venda se eu tivesse me mantido nela. Mas não, né? Não, né? Fui lá e fiz a cagada, né? O que que eu fiz? Eu, como a abertura tava aqui, e eu não sabia se isso realmente iria, né? Era um pullback ou era realmente uma virada de chave aqui. Eu coloquei um aqui, um contrato aqui pra pegar antes da abertura e deixei o outro lá na frente. Sei lá onde eu deixei. Eu deixei lá na frente. Depois do meio por cento. Pra tentar pegar mais pontos e tentar não só reverter o meu loss, mas como eu já... Acabar com o dia, sabe? Eu queria acabar com o dia logo. Porque ontem foi um dia muito longo. E é muito engraçado, né? A gente tem que zerar. Eu tinha que zerar. Hoje começou um dia novo. Mas não, eu trago o aprendizado de ontem. O que, por um lado, é muito bom. Mas como ontem foi um dia muito cansativo, eu pensei, bom, eu não vou fazer como ontem. Eu não vou ficar aqui na frente da máquina o dia todo. Eu quero acabar com o dia logo cedo. Aí eu coloquei trava. Como ontem eu fiz nada mais, nada menos que 63 entradas. Quem não viu o vídeo, pode ver lá o meu vídeo de ontem. Então, eu fiz 63 entradas. Foi horrível. Então, hoje eu coloquei uma trava para 15 entradas. Ainda assim, é muito. Mas não vai me deixar fazer um overtrading desse de 20, 30, 40, 100. Uma loucura dessa. Mas, às vezes, acontece de eu querer reverter alguma coisa. E eu fico usando um contrato só. E pegando, fazendo scalpingzinho para reverter. Isso acontece. Foi o que aconteceu ontem, né? Eu consegui reverter o dia todo. Eu consegui reverter quase 100 reais aí de loss. E ainda saí, sei lá, 15 no gain. Não valeu a pena pelo tempo que eu fiquei na frente da máquina. E pela, né... Pela quantidade de entrada que eu fiz. Mas, de alguma forma, eu consegui reverter. Então, eu quero ter pelo menos esses 15 para eu ter margem para fazer esse tipo de coisa. Enquanto não dá 100 reais de loss. Bom, aí vamos lá. O que aconteceu? Eu entrei, só que aqui começou a demorar muito. Então, eu saí de casa. Porque eu nem conseguiria. Eu falei, bom, se isso aqui não vai nem fazer bem para mim. Eu tinha outras coisas para fazer. Eu não ia conseguir ficar olhando isso aqui. Era um treinamento aqui para a minha ansiedade, né? Um treinamento e isso também alongar. Aí, eu coloquei o stop aqui. Ficou aqui no 0 a 0, né? Quando chegou aqui, já tinha... Aqui já tinha dado mais de 300 pontos, ó. Deu 300 pontos, mas eu estava aqui com um gain aqui. Era um contrato só. Já tinha revertido, mas eu ia me dar aí 20 reais. Eu falei, não, vou esticar um pouco mais. Hoje é queda. Tá. Tem a proteção aqui, né? Na 20. Eu estou com o stop bem alto. Vai dar. Não é que esse filha da mãe aqui me pegou? Olha só. Esse paviozinho aqui me pegou. E a cagada amor foi assim. Que eu saí de casa e eu deixei uma reversão para cima também. Porque já estava tão para baixo que eu pensei, bom, se reverter, vai bater lá embaixo e vai começar a subir, né? Nunca imaginei que fosse fazer um negócio desse. Imaginei que fosse fazer isso aqui, olha. Pegar uma reversão aqui, ó. Aqui reverteu. Ia me reverter aqui e ia dar gain aqui, ó. Mas isso aqui eu não esperava. Então, o que aconteceu? Me estopou, entrei comprada aqui e me estopou de novo. Deu para entender? Aqui, ó. Em vez de me estopar no 0 a 0, me estopou e comprou. Fiquei comprada. Aí, pá, desceu. Acabou. Só sei que quando eu cheguei aqui eu estava 80 e pouco, 85 reais no negativo. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, então foi aquele meu primeiro loss, aquele meu primeiro contratinho que eu peguei pouquinho, deixei o outro rolar. 40 minutos depois, olha, me estopou. Quando eu voltei às 11 horas, eu já olhei e já entrei na hora. Falei, nossa, eu não acredito. Eu entrei, peguei um gainzinho, um gainzinho, um gainzinho. Aí, eu acho que fui, ó, 11, 11, 11, 11, 2. Aí, acho que eu fui agilizar alguma coisa do almoço. Voltei de novo para a tela 11, 15. Acho que a minha confiança estava muito alta, porque eu tenho conseguido fazer essas reversõezinhas de scalping muito facilmente. Aí, eu fui lá, tomei um stop, tomei um stop. E aqui foi o erro maior que eu acabei, em vez de entrar com dois contratos, sem querer, eu dei quatro contratos. E aí, acabou o dia. Pelo menos foram nove operações, não foram 63 de novo. Mas, eu não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Se é fazer 63 e sair 15 positiva, ou fazer 9 e sair 109 positiva. Acho que dá meio na mesma. Tirando a questão de ficar na frente da tela o dia inteiro, que eu acho que isso é o pior, na verdade. Acho que aceitar o loss assim é melhor. Então, nesse fim de semana, eu vou aproveitar e fazer um vídeo sobre o meu fechamento mensal. Ontem acabou o mês de junho. Então, amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando se eu estou no positivo ou estou no negativo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, aí você vai acompanhar essa saga. E aí, eu vou mostrar como é que está. Se eu estou positiva ou estou negativa. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo também, que eu estou pensando, sobre essa questão do overtrading, que foi uma coisa que me pega muito. Eu acho que é o meu principal ponto fraco aqui. Eu coloquei trava, tudo, mas ainda é um ponto fraco. Então, vai ter vídeo aí nesse fim de semana. Aproveita, coloca o alarmezinho para tocar. Para assim que sair, vocês virem lá e dão um like e apoiar o canal. Porque dar um like é de graça, tá bom, pessoal? Não custa nada. Não tem taxa, tá bom? Então, segunda-feira de novo tem mais trade. Falou? Valeu, um abraço.